Salve rapaziada, começando o vídeo novo no canal, certo? E rapaziada, antes de tudo, mano, já vai se inscrevendo aí no canal, demorou pra estar sempre acompanhando nós aí nas loucuras E rapaziada, como vocês pediram, eu vou trazer mais vídeos com o carro aí no canal Vou estar trazendo esse vídeo hoje, que é um vídeo que eu recebi bastante perguntas lá no Instagram, certo? Como você viu no título, eu vou falar um pouquinho mais sobre as molas esportivas que eu coloquei aqui no estilão Vou estar deixando o meu Instagram aqui no canto da tela pra você estar acompanhando, certo? Arrolando a rifa da minha moto, mano A rifa dela é apenas R$25,00, mano, vou estar deixando aí no primeiro link da descrição, demorou? Você pode estar ganhando essa moto aí que está passando na sua tela ou R$6.000,00 em dinheiro, demorou? O ganhador do primeiro lugar escolhe a moto ou R$6.000,00 em dinheiro Quem gosta de jogar no final, rapaziada, essa é a hora que a gente está nos últimos 100 números da rifa, certo? Quando eu estou gravando esse vídeo aqui Isso, mano, agradecer todo mundo que está participando e uma boa sorte pra todos que vão participar, demorou? A rifa tem prêmios do primeiro ao quinto lugar Vai lá no link aí que está na descrição, vai lá no site, dá uma olhada lá nos prêmios Adquira seu número e uma boa sorte Vamos dar ligada aqui, né, na nave É isso Abri o tetinho, né, mano Que não pode faltar, né Vou dar um rolezão no estilão Com o teto fechado Está aberto, né, tio Dá pra abrir tudo junto, mas não sei por que eu abri a cortina pra depois abrir o vídeo Mano, esse teto aqui Já falei mil vezes Não tem pra ninguém, né, mano Se você tiver alguma sugestão de vídeo, mano Pra gente estar gravando com estilo Eu sempre falo isso quando eu gravo vídeo com ele aí Apesar de não ter muitos Se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que vocês querem que eu grave aí com o carro Deixa aí nos comentários, demorou? Então hoje a gente vai estar falando sobre as molas esportivas Vamos ver se vai raspar saindo de casa já, na rampa aqui do prédio Pegou não, hein Mola esportiva é o seguinte Primeiro eu vou falar, né, como que está aqui no meu carro Como vocês sabem aí, meu carro é um estilo 1.8, 2008, Sporting, né Manual Então, as molas que eu coloquei nele, mano É mola Redcoil a marca Eu não manjo muito desses bagulhos de suspensão de carro, tá ligado? Mas essa foi uma das marcas aí que eu ouvi falar bastante Então, e eu peguei em um precinho suave, mano Ela nova Se eu não me engano, estava mais ou menos 600, 700 reais Peguei elas no valor de 250 reais, mano Usadinha, né, no LX daquele jeito Mas não estava cerrada, nada Estava tudo inteirinha Tinha até aquelas borrachinhas que vai na ponta das molas Estava num estilo prata lá de Sorocaba Mandar um salve para a rapaziada de Sorocaba aí que acompanha a gente Primeiro o que eu achei, rapaziada Em questão de aparência Para mim o carro ficou perfeito com essas molas, mano Porque, para quem não sabe Dá uma pesquisada aí, quem nunca viu, né, de perto Quem nunca reparou nisso O estilo original, mano, ele é muito alto, tá ligado? É tipo, entra mais de um palmo assim, ó No meio, entra a lata e o pneu, mano Não gostava muito disso não E querendo ou não, fica até meio perigoso, tá ligado? Você fazia, você entrava em umas curvas na rodovia Um pouco mais rápido, vai Uns 120 na curva, já dava um medinho Porque o carro, como ele era muito alto Então ele, tá ligado? Fazia muito esse movimento assim, ó Tipo, amortecia muito, tá ligado? Então você entrava na curva O carro ficava deitando assim, ó Não que o carro vai sair rodando fácil Mas dava um medinho, tá ligado? Um ponto bom aí já que eu achei, mano Na rodovia, as molas esportivas Para mim ficou perfeitas A altura, né, para mim ficou boa Pega em alguns lugares, pega, mano Dependendo do jeito que você passar Passar muito rápido Ou se a rua for muito zoada Vai dar uma raspadinha Mas nada que vai destruir o carro Só dá uma raspada ali no protetor de cárter, tá ligado? Porque aquilo ali já é para proteger o cárter, né? Já é feito para raspar aquilo ali Ó, eu estou andando na rua reta aqui, rapaziada Vou passar em cima do bueiro, ó Tipo, em rua lisa, mano O carro ficou perfeito, mano Tá na rodovia, ele tá grudado no chão Você pode entrar nas curvas acelerando Que o bicho vai mandando Agora, uma coisa que todo mundo, né Pelo menos onde os poucos vídeos aí que eu pesquisei De mola esportiva O que todo mundo fala é o quê? Nossa, o conforto do carro não muda nada Mola esportiva abaixa sem perder o conforto Mano, já vou logo desmentir isso aí É mentira Não deve mudar nada num carro que já é meio duro, tá ligado? Mas agora, quer ver? Vai fazer um barulho de ferro batendo, rapaziada Mas é uma trava que eu tenho aqui, ó Tá ligado? Vai achar que o meu carro tá desmontando, mano Então, talvez você pegar um carro que já é meio duro Você não vai ver diferença mesmo Vai colocar uma mola esportiva e vai falar Não mudou nada o carro Mas agora o estilo Que é um carro que é muito confortável Quando tá original Você percebe uma diferença assim, mano Sabe por quê? Porque no meu carro eu falei Eu coloquei as molas esportivas red coil Não mexi nos amortecedores O amortecedor tá do jeito original Eu só troquei as molas, tá ligado? Tem gente que manda preparar os amortecedores Que aí eu acho que preparado Não deve acontecer isso que eu vou falar Que acontece no meu Que é o seguinte É que não vai dar pra mostrar pra vocês Nesse vídeo Porque não tem ninguém pra gravar de fora E também acho que a câmera Ela, sei lá Ela vai andar de outro carro Vocês não vão perceber Mas tipo assim Se eu entrar na lombada Numa velocidade mais ou menos Tá ligado? Ou tiver ondulação na rua Como o carro tá com o amortecedor original Por exemplo O amortecedor tinha isso aqui, ó Pra ele correr Com as molas original Você colocou a mola esportiva Ele vai abaixar o carro, tá ligado? E vai continuar com o mesmo curso, né? Do amortecedor que eu falo Então tipo Se ele tinha isso aqui pra andar Você abaixou Ele vai andar isso aqui, ó Tá ligado? Então o amortecedor vai trabalhar menos Ou seja Dependendo da ondulação que eu passo Eu vejo o carro dando tipo Um soquinho assim, ó E pulando, tá ligado? Eu acho que se mandar preparar o amortecedor Eu tô dando um rolê aqui Não sei nem por onde eu tô Mas é só pra fazer o vídeo mesmo Se mandar preparar o amortecedor Eu acho que acaba com isso, tá ligado? Ele passar na ondulação E dar um soquinho assim, ó Mas é coisa que tipo Se você saber andar Mano, isso aí não vai nem fazer diferença pra você A não ser que você gosta de andar arregaçando Sempre Tá com pressa sempre E em rua esburacada Se você quer passar rápido, mano Nem mexe na mola do seu carro Ó, tipo agora Eu vou passar na lombada, ó E a lombada aqui parece um pote deitado Vamos ver Ó, não raspou Passei numa velocidade normal Passa tranquilo Mas se eu passo ali um pouquinho mais rápido Poderia raspar lá na frente E na hora que ele Tipo, não é na hora que ele entra na lombada Na hora que ele sai Ele faz tipo assim, ó Tá ligado? Ele não desce suave e volta Ele dá um Meio que chega no final da Mercedes E dá um pulinho E é só isso, mano Que eu vi assim De diferença, tá ligado? Ó, eu passo na outra lombada agora Pra passar um pouquinho mais rápido Viu? Ele só dá uma Uma jogadinha a mais Mas fora isso Pra mim, mano Eu gostei, tá ligado? Não tenho vontade de tirar As molas esportivas do estilão É um custo-benefício Da hora, né? Pra quem quer deixar o carro Um pouquinho mais bonitinho Dar uma rebaixadinha Mas também não tem aquela moeda Pra investir, sei lá Cinco, seis mil Numa suspensão Tá sem dinheiro aí Pra comprar uma rosca Eu pensei em colocar rosca Nesse carro, mano Mas aí apareceu Essas molas esportivas Como eu falei pra vocês Peguei a usadinha No LX ali No precinho Então eu mandei mandando, né? Esse estilo até que ajuda um pouco Por ele ser Ele original ser muito confortável, mano Até que Ele continua um pouquinho Confortável Com as molas esportivas Falando isso Eu andando sozinho Aqui no carro No máximo Com duas pessoas Que eu andei aqui Ou com a minha mãe Ou com a minha mina, tá ligado? Não andei com o carro socado de gente Com cinco pessoas Pra ver como fica Mas eu creio Que com certeza Ele vai ficar um pouco mais seco Porque Vai ficar mais pesado Ele vai abaixar um pouco mais, né, mano? Teve bastante gente Que se perguntou Se com as molas esportivas Ele raspa o pneu Na Na caixa de roda Não raspa, rapaziada E os seus O paralama, né? Que chama Que é aquela parte de plástico Que vai ali por dentro da roda Se tiver tudo em ordem, mano Não raspa O meu ele deu uma raspada Porque eu fui ver Que tava faltando um parafuso lá Aí o paralama, né? A parte de plástico ali Tava meio fora do lugar assim Aí deu uma raspada Mas depois que a gente ajeitou lá Ficou zero Se o carro tiver tudo certinho Aí não vai raspar não, mano Acho que os pontos positivos Que tem a mola esportiva É isso aí, mano O valor é mais baixo Que qualquer outra suspensão Tá ligado? Querendo ou não É a suspensão É o jeito, né? Vamos dizer assim É o jeito de se rebaixar o carro Que você vai gastar menos Que é só comprar Você vai gastar com o valor da mola E com o valor da mão de obra Eu nem gastei com mão de obra, mano Que foi meu parceiro Que colocou pra mim É uma mão de obra Acho que não deve ser tão caro Porque é um bagulho bem fácil de fazer Tá ligado? Acho que se eu não me engano Que tem mais trampa pra colocar É na frente Que você tem que arrancar os amortecedores fora Atrás não precisa nem tirar os amortecedores Nada, nem as rodas O moleque só soltou um parafuso ali Ele já baixou assim a suspensão Talvez empurrou a roda pra baixo E ele já conseguiu trocar já Tem um vídeo aí no canal Da gente trocando É só vocês acompanham lá Mais um ponto positivo Foi o que eu falei, né, mano? Da rodovia O carro fica perfeito Pra rodovia, rapaziada É... Vai sair um videozão aí Eu acho que esse vídeo aqui Vai sair primeiro Não sei Mas depois dá uma olhada no canal Que vai sair um vídeo aí Da viagem que a gente fez Eu fui pra Monte Verde, mano Minas Gerais, tá ligado? Andei bastante na estrada de terra Tanto é que o carro tá sujão É... Peguei rodovia, né Numa distância um pouquinho maior E eu vi que, mano Pra mim na rodovia o carro ficou perfeito, mano Ficou muito melhor do que o original, tá ligado? Com as malas esportivas Porque... Na rodovia ele ficou... Mano, o carro tá colado no chão, mano O meu tá alinhadinho pra balanceado Mano, o volante nem treme Você entra na curva O carro não fica jogando pro lado Parecendo que vai rodar a qualquer momento, tá ligado? Pra mim ficou perfeitinho Na cidade, os únicos contras, né Que eu tenho Mas não é um contra também Que faz eu querer tirar a mala esportiva E colocar o original no carro É isso Às vezes, dependendo da rua que você tiver Você tem que andar um pouco mais devagar Porque senão você vai sentir ele dando uns pulinhos, tá ligado? Não vou falar que Nossa, não mudou nada Que é mentira O que todo mundo fala aí é isso A mala esportiva não perde o conforto Vamos dizer assim De 100% Agora o carro tá o quê? Uns... 75% de conforto, tá ligado? Que ele tinha Perdeu um pouco sim, mano Se a sua cidade for tipo, sei lá Brasília, mano 100% tapete, pá Aí seu carro vai ficar 100% confortável Mas eu moro aqui em São Paulão, tá ligado? Capital zona E as ruas aqui é tudo estragado É buraco pra todo lado É ondulação É os remédios É bueiro que é mais alto Que o nível do asfalto Então quem mora na região de Paminha Já fica ciente que Se você não preparar os amortecedores Que eu tô falando Do que eu coloquei no meu carro Só troquei as molas Não preparei os amortecedores Tá com os amortecedores original Você vai ter uma diferença no conforto sim, mano Mas mesmo perdendo esse pouco O carro continua confortável Vou dar uma parada ali agora, rapaziada Mostrar ele um pouquinho por fora aí pra vocês Tá aí, rapaziada, o estilão Mostrar ele aqui Um pouquinho mais de perto, ó As molas esportivas, mano Pedi pra vocês não repararem na sujeira Como eu falei Eu fui pra Minas Gerais Se não lavei ele ainda Certo, o bichão Tá sujo demais Rapaziada, olha esse carro, mano Esse carro pra mim é bonito demais, mano Tem quem não goste, tá ligado Mas aí, ó Dá atenção na altura, ó Aqui é a altura da traseira Exatamente, ó Dois dedos entre a lata e o pneu Certo? Aqui, ó Vou tentar mostrar pra vocês A mola fica lá, ó Vermelha, lá Chega mais perto aqui, ó A mola de trás fica ali Essa altura da frente, ó Também dá mais ou menos dois dedos Tá ligado? Ó Certinho Tá uma pedrona aqui A mola da frente não dá pra ver Mas ela fica bem ali em cima ali, ó Tá vendo aqui, ó E essa altura que fica o carro, mano O único peso que eu tenho aqui no porta-malas É desse som aí, ó Mas também não é tão pesado Ao ponto de abaixar muito a traseira Então, provavelmente Mesmo se você não tiver som No caso, a mola esportiva Vai ficar nessa altura aqui, a traseira, ó Pra mim, o carro ficou na altura perfeita, tá ligado? Era exatamente essa altura que eu queria Dois dedos do pneu E aqui no meio, ó Tá mais ou menos um palmo do chão Então, considerações finais Sobre minha opinião Sobre as mola esportiva Vale a pena? Depende Se você for aqueles caras que Ah, eu quero andar com o carro socado Mano, você vai ter que investir Numa suspensão melhor Porque ela não rebaixa A esse ponto de Tá ligado? Socar o carro Sei lá Da lata engolir o pneu É, rapaziada Eu vou finalizar o vídeo por aqui Pra não ficar muito grande, certo? Mais uma vez eu pedi aí a opinião de vocês Pra dar sugestões aí de vídeo No canal que a gente pode gravar com estilo Rapaziada, tô curtindo demais o carro Espero que vocês também aí Me acompanha lá no Instagram Que por lá eu mostro mais coisas Certo? Aqui no canal ele não aparece tanto E queria agradecer vocês também Aos 130 mil inscritos Mano, batemos essa semana aí 130 mil inscritos Feliz demais E eu acho que eu já falei demais nesse vídeo Tamo junto, rapaziada Até o próximo Se inscreve no canal se não for inscrito Clique em gostei Que é muito importante Para o andamento do vídeo E eu fui Tamo junto, seus loucos É nóis